Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Raffner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Vôo da Coruja. O dízimo é bíblico? Sim, o dízimo é bíblico. E eu vou mostrar que ele é bíblico. Mas antes deixa eu falar uma coisa. Olha, muita gente que vem aqui ou me acompanha ou chega pela primeira vez, ela faz uma observação nisso aqui que eu tenho ao fundo. Isso aqui vai ser importante eu dizer e é importante também que você acompanhe esse vídeo até o final para que você entenda aqui os meus argumentos. E tem gente que olha, por exemplo, os religiosos, aqueles religiosos extremistas, que são os legalistas, eles olham logo para a coruja, né? E tem alguns, a minoria, que diz assim, olha essa coruja, o símbolo da maçonaria, o símbolo disso, daquilo. Os religiosos, os extremistas, legalistas, eles percebem dessa forma. Eu já fiz vídeo aqui, inclusive, explicando o porquê da coruja, porquê do nome do canal O Vôo da Coruja, mas enfim, eu não vou, o vídeo aqui não é para isso, tá bem? Quem é youtuber, quem produz, principalmente, quem produz conteúdo aqui para a plataforma, eles observam logo a placa, a placa aqui atrás. Olha, ele tem a placa dos 100 mil inscritos, uma placa tão desejada e que, graças a Deus, e também agradeço a vocês, nós conseguimos alcançar a cifra dos 100 mil para termos aqui que é uma vitória não apenas minha, mas é nossa e a glória de Deus, tá bem? Então, quem é youtuber, principalmente, olha aqui para a placa, a placa dos 100 mil. Quem gosta de leitura, geralmente olha, alguém já até disse, olha, porquê os nomes você... Teve até pessoas, teve gente que disse isso, porquê você inverte o nome dos livros, os títulos dos livros, é para que a gente não leia? Oi, gente, paciência, a câmera está virada, né? Como a câmera está virada, ela mostra aqui no efeito espelho, mostra o contrário, tá bem? Se você arrumar uma técnica aí para saber o que está escrito aqui, quais são os títulos, apesar de que em alguns vídeos eu mostro e falo aqui dos livros, tá? E tem quem olha aqui, quem observou aqui o Toblerone, né? Esse chocolate suíço que eu gosto muito aqui, o Toblerone, e que eu tenho, digamos assim, um carinho por esse chocolate. Não só por ser muito bom um chocolate, não estou fazendo aqui propaganda, tá? Não ser muito bom, mas tem uma relação, assim, meio que... Não vou dizer que seja, mas meio que sentimental, porque o Toblerone, ele foi lançado em 1899, na Suíça, tá? O Toblerone. E o que aconteceu, Rafi, nesse ano de 1899? O nascimento do meu avô, no dia 13, né? 13? Foi 13? 17 de março, 7 de março, pronto. 7 de março de 1899, o meu avô, o meu avô materno, nasceu em Zurique, na Suíça. Então, foi quando foi criada aqui a empresa Toblerone, que é esse chocolate que é muito bom, muito gostoso. Então, tem quem observe a placa, tem quem observe o chocolate, tem quem observe os livros, tem quem observe a coruja e goste, e tem gente que observa a coruja e se incomoda. Bom, dito isso, é a mesma coisa com relação àquilo que falamos. Tem gente que interpreta mal. Eu trago aqui um tipo de mensagem, e a pessoa, a depender dos pressupostos, ela interpreta de outro. A depender do tipo ou da forma que essa pessoa foi dogmatizada, que ela foi ensinada, ela vai distorcer as minhas palavras. E tem gente que me considera, é minoria, volto a dizer, mas que me considera como um inimigo da obra, ou como se eu estou aqui criticando essa ou aquela instituição. Não, gente, eu digo aqui, você é livre para frequentar a igreja que você quiser. Eu falo aqui, é de comportamento. Eu critico métodos para arrancar dinheiro, métodos utilizados por pessoas que distorcem a palavra, e às vezes até não, apresentam argumentos, mas inventam modas, inventam campanhas, inventam artifícios para alienar, para escravizar pessoas, para que essas pessoas fiquem escravizadas a um sistema, sistema esse que criado apenas para explorar, para arrancar das pessoas, e essas pessoas não vivem a liberdade que há em Cristo. E quando eu falo liberdade, não estou falando de libertinagem, que a pessoa pode sair fazendo o que ela quiser fazer, nada disso. O que o homem plantar, plantar, isso ele vai colher. Isso é bíblico, está escrito. O que plantar, vai colher. Então, se a pessoa faz alguma coisa errada, ela vai sofrer as consequências do erro que ela praticou. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu falo aqui do verdadeiro evangelho, e digo, você pode ser livre dentro da organização religiosa que você está frequentando, ou você gosta de frequentar, contanto que você não caia na ladainha, no engodo dos argumentos falaciosos de homens que mentem apenas para que vocês, ou você fique subordinado, ou subordinada a ele, ou ao sistema, achando que a igreja é a denominação tal. E na verdade, a igreja é você, a igreja sou eu. Não é a denominação tal. Não, a igreja somos nós. Agora, quanto ao frequentar, você é livre para frequentar onde você quiser. Está no lugar que você quiser. Você tem liberdade para isso? Ou dá o seu dinheiro onde você quiser? Ou praticar? Então vamos lá entrar na questão do dízimo. O dízimo é bíblico? É. Como eu disse, eu vou pegar uma das partes mais usadas pelos pastores, mais utilizadas, mais lidas, que está justamente no livro do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, claro, não cronologicamente falando, mas está no último livro da Bíblia, que diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7. Olha só, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornais vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Só vou ler até aqui, segue. É um texto muito utilizado, inclusive fora de contexto. O dízimo é bíblico? É bíblico, como a circuncisão é bíblica, como tantas outras coisas são bíblicas. Porém, a prática do que está escrito, do que é bíblico, é que é diferente. Ah, Rafi, então, eu tenho que dar o dízimo, ou não tenho, é obrigatório, não é? Gente, olha, eu vou falar abertamente sobre isso no meu Instagram. O Instagram do canal Vôo da Coruja. O link está na descrição e também está fixado no topo dos comentários. Está no espaço aí, está lá no topo, nosso Instagram. Siga-nos no Instagram. O link é só você clicar. E também está na descrição. Vou falar de forma mais aberta. Mas eu já adianto aqui, lá eu vou explicar direitinho, mas eu já adianto que é uma questão de consciência. Eu não vou dizer aqui, ah, você é ou deixa de ser. Vai aquilo, isso não vai interferir na sua salvação. A questão está, é, na forma em que você é induzido ou induzida a dizimar. A dizimar. Aí é que é diferente. Se você acredita que você precisa dizimar, porque você acredita, é uma coisa. Outra coisa é você ser induzido, induzida e se tornar um peso, uma obrigatoriedade para que você faça. Aí é que está a diferença. E esses dízimos, inclusive, que vão alimentar esse sistema mentiroso que está aí composto por homens que não têm nenhum tipo de temor a Deus e nenhum compromisso. Aí é que está a diferença. Ah, mas eu dou o dízimo, estou devolvendo a Deus e não me importa o que o pastor faz. Bom, aí já é com você. Aí já é com você. Deus não vai deixar de te abençoar se você não... O gafanhoto, migrador, cortador, não vai na sua casa. Essa invenção de cortador, migrador, essa invenção de gafanhoto, tudo isso é fora de contexto, não tem nada a ver. Deus não vai deixar de te abençoar se você não der o dízimo. Dá para entender? Ah, então eu não vou dar, não. Aí já é com você. Aí já é com você. Não é uma coisa que eu estou induzindo ninguém aqui a não dizimar. Estou dizendo que usar um texto como esse que eu li fora de contexto e aterrorizar a pessoa que a pessoa vai deixar de ser abençoada, vai deixar de ser abençoada porque não está dando o dízimo, isso aí não. Isso aí é um argumento falacioso e antibíblico. O dízimo é bíblico quando consideramos que ele consta na Bíblia passagens falando em dízimo. É antibíblico quando esse argumento é utilizado para aterrorizar uma pessoa ou para fazer ela acreditar que se ela não deu o dízimo ela vai ser amaldiçoada. Quer ver um exemplo? O pastor-presidente da Assembleia de Deus e da Convenção do Estado do Pernambuco ele dá um depoimento diante do juiz está aqui na plataforma no YouTube o senhor Ailton José Alves pastor Ailton José Alves e ele diz para o juiz não excelência o dízimo não é obrigatório a gente não ensina isso a pessoa dá voluntariamente tem a fala dele aqui no YouTube inclusive eu já fiz vídeo com isso está vendo você? porque no púlpito fala uma coisa e diante do juiz fala outra é porque não é obrigatório você não vai ser amaldiçoado nem amaldiçoado e outra você pode saber inclusive está no estatuto para onde está indo o dinheiro onde está sendo aplicado quanto entrou e para onde está indo então se você observa um pastor comprando jatinhos particulares comprando mansões apartamentos de cobertura fazendas gados enfim você opa ele não está trabalhando ele não está ele não descobriu uma mina de ouro de onde está de onde está vindo o dinheiro que está patrocinando isso? dos dízimos e das ofertas agora você é livre para doar para dar para fazer o que você quiser com o seu dinheiro agora só não prejudique a sua vida o seu bem estar não prejudique a sua família o seu filho se achando que você é obrigado a fazer isso porque se você não fizer Deus vai te amaldiçoar eu vou falar com mais profundidade sobre isso volto a dizer no nosso Instagram está aí o link na descrição e também fixado no topo tá bem? nos sigam lá gente olha muito obrigado Deus abençoe espero que tenha ficado esclarecido se ficou alguma dúvida comente aí eu esclareço faço outro vídeo esclarecendo melhor aqui para vocês tá bom? muito obrigado pelos likes também muito obrigado pelo carinho pelas críticas construtivas e até o próximo vídeo se Deus quiser